Salve turma, tudo beleza? Leandro Gamiro na área, sempre convite diferenciado pra vocês aqui no canal do Tabuleiros. Você já sabe, mas não custa lembrar, velho. Toda semana tem um vídeo novo aqui em parceria bruta com o jornal Correio do Estado chamado de Colunistas, que nada mais é do que um vídeo resumindo de tudo que aconteceu na semana. Mas antes, claro, eu tenho que lembrar vocês, velho. Quer acompanhar o nosso dia a dia? O que a gente faz? O que tá testando? O que tá lançando? Vai aqui, ó, arroba Tabuleiros Garage e fica ligadão em tudo que a gente tá fazendo. Agora, se você quer saber só de carro mesmo, carro novo, aí você vem aqui, ó, arroba Correio e Veículos, que lá sim, filha. Só os lançamentos, o que vão lançar, especulação de mercado, rolo e confusão. É, filho, tem novidade. Eu falei pra vocês na semana passada, enquanto você tava vendo o Colunistas, eu tava indo para o Pantanal e não é mentira não, velho. Eu fui a bordo da Silverado High Country 2023. Vou confessar pra vocês que a Picapona chegou pronta pra briga. Às vezes, as últimas serão as primeiras, aí a pergunta que não quer calar. Mas é melhor que a Ford? É melhor que a Ram? O seguinte é esse, tá? É assim, carros acima de 500 mil reais, dificilmente vão ser carros ruins, né? Então, vai muito de gosto pra gosto. O Ranzeiro, ele segue Ranzeiro. O Fordeiro, ele segue Fordeiro. E o Chevroletzeiro, ele segue Chevroletzeiro. Aham. Velho, é um negócio assim. Parece que o que tem em uma, não tem na outra. O que não vai ter na outra, vai ter em uma. Então, são detalhezinhos pequenos. Apesar da Silverado ser o motor V8 menos potente das três, ele vai muito bem. Obrigado, velho. São 360 cavalos com câmbio automático de 10 velocidades. A tração 4x4, mas também pode andar somente a tração traseira. O que deixa a caminhonete bem divertida. Você consegue desligar todos os assistentes. E aí, velho. Tração traseira é tipo gaita, né? Toca só quem sabe. Mas o lance mesmo é que foi a experiência Silverado, na Fazenda Caimã, lá no Pantanal. Aqui em Miranda, no Mato Grosso do Sul mesmo. A gente pôde acompanhar todo um passeio pra ver os bichinhos do Pantanal. Toiuiu, jacaré, bastante arara, onça pintada. Que é a coroa, né, filho? É a rainha da selva do Brasil. Então, a galera curte bastante. Quem veio de fora ficou muito admirado. A gente que é daqui também fica muito impressionado. Porque a estrutura é muito da hora. E a caminhonete tem, de verdade, vários pontos positivos e diferentes. Como, por exemplo, o estribo. Que além de ser elétrico, quando você abre e fecha a porta, ele tem um sistema que você toca ali do lado dele. E ele desliza pra facilitar a sua subida na caçamba. Isso eu achei bem da hora. A tampa traseira é elétrica, né? Então ela abre e fecha na chave ou num toque no botão. Beleza? Mas isso não é exclusividade. Porque todas as outras já tem também. Acredito que a RAM não fecha. Ela só abre. Mas, enfim, ela abre. E às vezes quem vai comprar isso nem faz questão disso. Outro detalhe que eu achei bem da hora são os portas-objetos ocultos. Então tem bastante porte em objeto ali atrás do encosto, que foi uma novidade pra mim. Cabeu um notebook escondido e tal. Aquele negócio pra tentar dilubriar aquelas pessoas de oportunidades ruins. Outro detalhe interessante é que ela tem bastante botão no meu lado esquerdo. Então na mão tem ali a seleção de tração e o acendimento dos faróis. O que deixa o console aqui mais livre com bastante porto-objeto. E realmente, velho, é uma picapona de mão cheia. Grande. Tem tudo pra concorrer. Tem o preço gerido aí na casa dos R$520 mil. E de fato o que eu posso assinar embaixo é que ela tá mais que pronta pra briga. Agora mudando de saco pra mala, velho, carro elétrico, né? Pois é. Ainda segue bastante e vai ter muitos lançamentos. E outra coisa que eu quero dizer pra vocês. Lá na África do Sul vai ser produzida uma Ranger híbrida. E aí a minha pergunta é, será que elas vêm pro Brasil? Eu acredito que não. Até porque o nosso país, ele quando se trata em picape ou coisa mais exclusiva, gosta do motorzão mesmo, né? Nada impede. Claro que no futuro pode vir. Só que eu acho que por enquanto, nos próximos 2, 3 anos, nada de picape híbrida. Até porque a GWM fala de lançar a primeira picape híbrida 4x4, flex, etc. e tal no próximo ano. E já está em teste. Já foi flagrada. Já uma toda quadriculadinha, camuflada, rodando por aí. E quem acompanha sabe que a GWM comprou a fábrica em Iracemápolis, que era da Mercedes-Benz. E o primeiro carro produzido não vai ser o SUV, e sim a picape. Então, meu, vamos ficar de olho que ano que vem vem novidade. 2025 eu acho que vai ser muito mais de novidade também. Mas o que vale dizer aqui pra vocês é o seguinte. A BYG lançou o Dolphin, né? O elétrico barato, compacto, tá, tá, tá. E aí, meu, não contente, ela já declarou que vai trazer o Seagull. Nem eu sei falar isso. Seagull. Mas ele é menor do que o Dolphin e promete custar abaixo dos 150 mil reais. Isso é muito legal pra quem está querendo entrar pra esse lance de carro elétrico, né? Eu acho bem da hora. Eu não vejo a hora de pegar um carro elétrico, colocar no meu elevador aqui e fazer aquele híbridozão por baixo. Eu acredito que a gente não vai ter muitas novidades. Até porque ele tem boa parte, ele é a bateria, né? Então, sei lá se vai ser legal, mas vai ser bem interessante, viu? E já que eu tô nesse papo de elétrico híbrido, rolo e confusão, eu vou ter que falar. Até 2028, a Volks promete investir milhões e produzir ou trazer uma picape híbrida e mais um SUV também, híbrido ou elétrico, cara. É um negócio muito doido, né? As montadoras estão todas... Todo mundo quer trazer uma novidade. Inclusive, a Nissan também já declarou que vai produzir o novo Kicks com motor turbo. Então, ó, essa é um spoilerzinho, né? Eu ainda não sei muita coisa disso, mas eu sei que vai acontecer, tá? A Nissan vai trazer motor turbo. Então, vamos ficar de olho. E a dica da semana é como cuidar do seu veículo. Ah, da pintura, eu quero dizer. Então, a gente sabe que hoje, nos últimos cinco anos, na verdade, aumentou bastante o número de produtos de beleza de carro. Pode parecer uma loucura, mas sim, hoje já tem shampoo específico pra cor, já tem shampoo com cera, já tem uns negócios muito sofisticados, saca? Então, hoje você, em casa, consegue fazer uma lavagem próximo de quem trabalha com isso profissionalmente. Então, o lance é, meu, qual produto eu devo usar, o que eu devo fazer pra manter meu carro sempre brilhandinho e tal. Pra quem gosta de lavar o carro, tá? Tem gente que nem se atreve. E eu sou daqueles que gostam de lavar, sim, toda semana, eu jogo uma água no meu carro e passo um sabãozinho. Eu passo um sabão neutro mesmo, sem frescura, mas é próprio pra lavagem de carro, tá? Então, ele não tem lá um produto químico que acaba manchando e aí mantém sempre o brilho. Quando eu preciso, tenho que fazer um polimento, alguma coisa do tipo, numa casa de estética, manda dar um talentão e mantenho com shampoozinho. E o brilho permanece praticamente o ano inteiro. Mas aí, não, eu quero fazer um negócio a mais. Você já ouviu falar em vitrificação? Pois é, meu, esse negócio popularizou no nosso país. E eu digo pra vocês, vale a pena, tá? Você tirou lá o seu carro zerinho e tal, quer evitar risco ou algum pedrinha, etc e tal, você faz a vitrificação. E aí tem valores que vão de 500 até 5, 6, 7 mil reais, sabe? Dependendo do carro, chega a 10 conto o serviço que você vai fazer. E a vitrificação nada mais é do que um produto que você aplica e acaba dando mais uma camada de verniz. Então, tem que ser um profissional que saiba trabalhar com isso, porque senão ele pode fazer uma caca no seu carro. E você aplicando esse verniz, você acaba tendo mais proteção pra dar um brilhão maior. E aí você pode fazer um espelhamento. Cara, aí a imaginação toma conta e o seu bolso vai ser o guia de quem trabalha com isso. Pra quem pega muita estrada e fica preocupado com pedrinha, no capô, no para-choque, tem o famoso PPF. Que é um plástico resistente, tipo um contact, porém próprio para automóvel, onde você faz a aplicação. Você não, né? O profissional da área faz a aplicação. Hoje já tem até o PPF regenerativo, que é o que? Ele machucou com uma pedrinha. Se ele não perfurou, o próprio sol vai tirar e vai fazer a correção dele. É um negócio assim surreal. Claro que também não é barato, mas pra quem vive na estrada, com certeza é uma proteção a mais pra você evitar um retoque no futuro. Eu já falei demais, galera. Tá calor pra caramba. Bora se cuidar. Bastante água, beleza? Até a próxima aí. Tchau!